Oi gente, aqui é a Ema e antes do vídeo começar, só queria avisar que eu não melhorei 100% da garganta ainda, tá? Eu só dei uma melhoradinha, por causa que eu tava bem pior, mas eu dei uma melhoradinha, então acho que dá pra gravar esse vídeo encantando. Então, é isso, veja se minha voz ainda tá rouca, perdão, tá? Zedita-me esperar no celular, mas eu já pemo hearts too. No horror, no, baby, the reason I am so hot. In final, no, baby, the reason I am so fan, so hot, oh so. La 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 la. Tchau Inferno Baby, and there isn't no How so fun How so hot Oh, so That's so fun How so hot Oh, so That's so fun How so hot Oh, so Hot